Shalom pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre vivendo em Israel, a minha vida aqui em Israel. Tem coisas que vocês nunca imaginaram ver em Israel, por exemplo, esses dias eu tava saindo com a Shelly pra dar uma volta de manhã, antes do sol ficar muito quente, tá, tô andando assim de repente na calçada eu vejo um senhor, tipo um, não senhor, uma pessoa de seus 55 anos, no máximo 60, foi jogar o lixo, assim, saiu da casa dele, foi jogar o lixo na lixeira, né, de cuequinha, mais esfarrapada, como se ele estivesse indo, sei lá, na sala da casa dele, dar um oi pra esposa. O cara andando assim de cueca na calçada, meu, fiquei chocada. Daí, de repente, ontem, tô aqui em casa e vem meu vizinho pedir uma ferramenta, adianto com meu marido e entro em casa de cueca. É um absurdo, mas geralmente essas pessoas, elas foram criadas em kibbutz e lá eles tiveram essa educação liberal. Isso você nunca imaginou ver em Israel, né? Outra coisa que em Israel, quando você vai à praia, nessa época do ano, né, verão, além de encontrar as medusas, que elas vêm nos visitar todos os anos, infelizmente, até que você espera a água esquentar pra você poder entrar na água, aí vem as medusas e você não pode mais entrar porque você recebe as queimaduras. Enfim, você tá na praia curtindo coisa e tal, de repente você olha do seu lado um casal de russo tirando o biquíni, tirando a sunga e colocando a sua roupa. Sem se cobrir, sem nada, você vê assim como se fosse uma praia de nudismo. Daí você olha do outro lado um outro casal de russo fazendo a mesma coisa. Gente, essas coisas, eu acho que só quem vai mesmo pra praia, que mora aqui, é que vê, que sabe que isso existe aqui, mas você nunca lê isso em lugar nenhum. Quando você vem pra Israel e começa a procurar dicas de viagem, essas coisas, são coisas que você nunca vai saber, nunca vai imaginar que você vai ver só indo e olhando com seus próprios olhos mesmo. E também eu tive isso, aconteceu esse mesmo episódio comigo na Suíça, nós fomos num country perto de Zermatt e daí, olhando assim, a mulher começou a tirar a roupa, tipo na minha frente, eu, peraí, será que ela tá louca? Será que eu tô no lugar errado? Ela começou a tirar a roupa, se enxugar normal, como se nada de você acontecendo nua, totalmente nua, o marido dela a mesma coisa, aí eles se enxugaram, colocaram a roupa, colocou a camiseta e foi. Sabe assim, se você vem do Brasil pra lugares que, sei lá, quando você olha isso, não é normal, você não tá acostumada com esse tipo de coisa. Mais uma coisa sobre viver aqui, quando eu cheguei, que eu adorei, é que você não precisa jogar o papel higiênico, joga direto no vaso, dá descarga e não acontece em nada. Isso foi muito bom e eu adoro essa coisa. Eu nunca mais acostumo, quando eu vou no Brasil, é o O, ter que jogar o papel no lixinho. É muito melhor jogar no vaso, porque aqui no Brasil, as casas novas, eles não fazem com um encanamento mais moderno, mais largo, pra poder fazer isso, gente, é tão mais prático, tão mais básico, ufa, não entendo o porquê. Outra coisa que vocês sempre verão aqui em Israel, é a mesma coisa que na Europa, né, mas se você mora no Brasil, como eu tô fazendo esse vídeo mais pra quem mora no Brasil, então vamos lá. Aqui em Israel, a torneira, quando você abre, tanto no inverno, qualquer estação do ano, tem o lado que você abre pra sair água quente, o lado que você abre pra sair água natural. No inverno, a água natural é muito fria e a água quente, você tem que ligar o dudo, que é o aparelhinho que esquenta a água, pra você ter água quente. É só nessa fase do ano que você paga mesmo energia pra esquentar a sua água, porque no resto, sempre que tem sol, você liga a torneira do lado quente e vai ter água quente, tanto pra tomar banho, como pra lavar louça, pra qualquer outra coisa. Isso também é uma boa aqui em Israel, porque se não todas, quase todas as casas tem isso, e apartamentos tem muitos também que tem, não precisa mais ligar o dudo cada vez que você precisa de água quente. Mais uma coisa aqui em Israel que eu acho legal, e eu acho que não tem nenhuma casa sem, e se tiver porque a pessoa não tá ligada, ou porque ela não é israelense, que tem um cuncum maio, é uma jarra, uma chaleira de água, pra você ferver a água mais rápido. Ela fica ligada direto na energia, e você fica colocando água, porque israelenses tomam muito café, e no inverno também muito chá. Então, essa cultura de ficar tomando toda hora, todo mundo que chega na sua casa, você é tipo a Sarah da Bíblia, que você recebe todo mundo com comida, com bebida, coisa e tals. Então, por causa dessa cultura, eu acho que eles sempre querem servir alguma coisa pra visita, e precisa dessa coisa mais prática, de ter uma maneira mais fácil de ter água fervendo, pra fazer o café, pra fazer o chá, pra fazer uma bebida quente, sem ser no fogão. Então, por isso também, por isso também, que é muito raro você ver pessoas usarem canecas, pra esquentar uma água, pra fazer um leite quente, alguma coisa. Elas usam até panelas, porque só quem tem criança, ou quem é brasileira, que tem o costume de usar a caneca, e as canecas daqui, eu não gosto, apesar delas serem, se você pensar pelo lado prático, elas são melhores, porque elas têm um cabo longo, só que elas são estreitas e pequenas, e quando você compra uma grande, já é uma panela, não é bem uma caneca. Então, quando eu vou no Brasil, eu sempre trago caneca, caneca de verdade do Brasil, com cabo normal do Brasil, porque é assim que eu tô acostumada a usar caneca. E quando eu faço meu café, eu preciso da minha caneca. Então, coisas de cozinha que eu guardo, assim, do fundo do coração, é a minha caneca, o meu coador de café, e mais alguma coisinha, que agora eu não lembro, mas coisas que eu fui adaptada a fazer as coisas na cozinha com isso, e aqui não é assim. Beijo, tchau, tchau, e até a próxima!